Preste atenção, porque às vezes você ou alguém que está aí acompanhando agora o alerta quase que está passando por uma situação parecida. E essa história pode servir de exemplo e força para você não desistir de lutar. Vem comigo, senador. Coloca aqui, Leozinho. E olha aí, olha aí. Esse é o Jean. Está forte, está fora desse caminho. A pedra da destruição, da morte, não vai pegar mais ele. Vamos lá, é para você, Davi, na tela. Quem vê Jean hoje assim, forte, saudável, bonito, não o reconheceria um ano atrás. O vendedor conta que emagreceu 30 quilos em poucos meses. Tudo em que ele pensava era fumar crack. O primeiro contato com a droga foi suficiente para causar a dependência. Eu me encontrei dentro de uma casa que acabou a cocaína. Acabou a cocaína. Está louco já, né, cara? Acabou aquilo, eu queria usar mais alguma coisa. E foi no momento que apareceu um amigo usando esse crack. Eu usei aquele no primeiro momento, não deu nada. No segundo, não deu nada. Na hora que eu fui tomar conta dessa situação, eu já estava comprando. Em quantidade. Jean buscou ajuda algumas vezes, mas acabava voltando ao vício. Até que um dia ele foi alvo de 13 tiros. Apenas um acertou o ombro do rapaz de raspão. Eu acredito muito que o Poder Superior pode estar me ajudando, né, cara? Desviando essas balas de mim, porque foi muita bala, né, cara? Então, eu agradeço até esse cara que me deu o tiro, entendeu? Porque ele fez eu acordar para a minha vida. A última internação de Jean foi em uma comunidade terapêutica. Ele passou por um tratamento de nove meses. E não existe cura, né? Existe sim uma eterna vigilância. Então, a pessoa vem aqui e ela vai aprender a cuidar, né, a estacionar a doença dela. O pré-requisito básico é a pessoa querer mudar. É aceitar e querer se transformar em uma outra pessoa. Hoje, a comunidade trabalha com 30 residentes que querem largar o vício no álcool e nas drogas. O gestor da comunidade se apoiou na vitória pessoal para se dedicar a mudar o destino de muita gente. Eu sofri há algum tempo, né, com o uso de drogas. Entendemos que não é uma ajuda melhor do que a de um adicto para outro adicto. Alguém que conseguiu superar aquele momento, né, falar como que foi para o outro, aquele que está sofrendo no momento. Aqui na clínica, quem conseguiu se afastar do vício, hoje se dedica a ajudar quem ainda tem envolvimento com o crack. Essa ajuda pode vir de várias formas. A encontrada pelo Samir foi gravar uma música que incentiva o usuário a tirar a pedra da mente. Te ajuda. Então, joga isso fora, cara. Joga isso fora, que eu vou te ajudar. Procurar, que ela fez. Tira essa pedra da sua, bem-vindo. Tira essa pedra do seu fio. Tira essa pedra da sua, bem-vindo. Tira o teu fio. Tira o teu fio. O que eu vou fazer a música foi o sofrimento de minha mãe e ver o sofrimento do meu irmão. Certo? Eu falei, tem que fazer alguma coisa. Nem que eu faça 100%, mas eu fazendo 1%, eu faço 1%. A outra pessoa vai e faz 1%, já é 2%. E a gente vai somando, somando, até a gente chegar a 100%. Para a gente, que é irmão dele, o sofrimento não era tanto igual era da minha mãe. Mas a gente vendo a nossa mãe e o nosso pai sofrendo, aquele sofrimento dobrava. Samir quer passar o bom exemplo e uma mensagem de esperança. Na clínica, 25% dos dependentes de crack conseguiram se afastar do vício. Hoje eu me encontro com a pele limpa, hoje eu ando cheiroso, hoje eu ando bem vestido, hoje eu estou com a mulher do meu lado, né, cara. E hoje aqui eu estou mandando essa mensagem de força, fé e esperança, né, cara. Que acreditar que aquele que tem família, está querendo abrir a mão para dar ajuda, ele aceitar essa ajuda, porque ainda é tempo de poder se recuperar. Que dessa pedra é a sua mente, que dessa pedra é o seu caminho, que dessa pedra é a sua vida, se não tomar... É, é isso aí, eu vou dormir.